Meu nome é Mariana de Souza Zandonade, sou voluntária no projeto de pesquisa da professora doutora Racine Sampaio Silva com o tema Ocorrência de Distúrbios do Humor entre Puérperes na pandemia do Covid-19, junto com outros alunos, a Bruna, Bruno, Carolina, Mayra e Marisa, todos no curso de Medicina da Universidade Vila Velha. De acordo com a EMS, cerca de 10% das mulheres grávidas e 3% das mulheres que acabaram de dar à luz sofre com algum tipo de distúrbio mental, visto que nesses períodos ocorrem alterações hormonais que aumentam o risco de desenvolver ansiedade e depressão. A curto e longo prazo, as emoções negativas vivenciadas durante a gravidez acarretam na mãe problemas como hipertensão, pré-eclâmpsia e diabetes, e para seu filho, parto prematuro, baixo peso nascer, além de complicações pós-natais, com maior chance de desenvolver TDAH. Vários estudos documentaram a vulnerabilidade psicoemocional materna durante eventos catastróficos, como durante a pandemia que estamos vivendo, e esses eventos seriam fatores pré-exponentes para o desenvolvimento de depressão puerperal, visto que atenderia uma maior distanciamento social, além da diminuição do esporte recebido durante o período perinatal. Com isso, compreender a relação entre estéril e saúde materna é fundamental para o desenvolvimento de um sistema completo de apoio no cenário de uma pandemia extremamente contagiosa. Dessa forma, tivemos como objetivo desse projeto avaliar a ocorrência de depressão pós-parto e ansiedade em puérperas, pesquisar uma correlação entre esse distúrbio e a pandemia do COVID-19, identificar fatores de risco para o desenvolvimento de depressão pós-parto, avaliar etiologias que levariam a um grau de ansiedade leve, médio ou alto, ou iria observar a presença do suporte familiar e identificar possíveis causas de alterações de sua dinâmica que poderiam piorar o prognóstico materno e neonato. Nosso projeto traz-se de uma pesquisa descritiva de caráter quântico e qualitativo que foi realizada no IMAB, localizado em Vila Velha. Todas as informações da pesquisa foram colhidas a partir da aplicação de um questionário em puérperas que estava no período de internação no hospital, mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Os questionários continuam com perguntas descritivas das entrevistadas, como também formulários que analisaram a depressão pós-parto e o grau de ansiedade, sendo então relacionados com o questionário sobre o impacto da pandemia do Covid-19 na saúde mental dos lactantes. Os dados foram então tabulados em uma planilha do Microsoft Excel e foram analisados com o objetivo de cruzar duas variáveis qualitativas utilizando o teste quadrado. Contamos com um reino de 96 mulheres no nosso projeto, que apresentava idade média de 27,8 anos. A maioria das entrevistadas estavam desempregadas e diziam morar com 4 a 7 pessoas. Já em relação à renda mensal, a maioria relatou ter de 1 a 3 salários mínimos. Em relação à escolaridade, a maioria tinha o segundo grau completo e apenas 7,3% das entrevistadas tinham o ensino superior completo. Dentre elas, 19,8% declararam ter sofrido algum caso de violência doméstica e em relação ao histórico familiar de doenças psiquiátricas, 29,1% diziam ter alguém da família com diagnóstico de depressão ou ansiedade. Já em relação ao EPDS, 35,5% de VeriScore maior ou igual a 10 pontos, com probabilidade de desenvolver depressão. E ao relacionar esses dados do EPDS com características descritivas maternas, observamos relação com grave escolaridade e o número de gestações, afetando diretamente com o desenvolvimento de depressão. Em uma segunda análise, combinamos os dados do EPDS com outras variáveis. Pudemos perceber que ter sofrido violência doméstica apresentaram algum tipo de doença psiquiátrica anterior e não terem recebido apoio emocional durante a gravidez, teriam relação com o conhecimento de depressão pós-parto. A partir da aplicação do questionário sobre o impacto da pandemia na saúde mental das lactantes e combinados com dados da escala do EPDS, observamos que o menor nível de conhecimento sobre a pandemia teria uma relação com mutuções mais altas na escala de depressão pós-parto. Já nos dados do inventário de traço e estado de ansiedade, as entrevistadas foram divididas em três grupos de acordo com sua pontuação nos dois questionários, de traço e estado, e a maioria se encaixou na ansiedade média, tanto para traço, tanto para o estado. Cruzando os dados dos dois questionários de ansiedade com os dados do questionário do impacto da pandemia na saúde mental, observamos uma significância em relação ao nível de conhecimento sobre a pandemia e níveis de ansiedade mais altos. De acordo com os resultados obtidos, observamos uma relação significativa no papel da pandemia para o desenvolvimento de transtornos mentais. Observamos também que o estudo foi relevante para compreender quais fatores foram envolvidos nesses processos e poder assim desenvolver uma rede de apoio. Porém, como o estudo foi transversal, não foi possível observar os efeitos a longo prazo dos níveis de ansiedade e depressão nos lactantes. Nossos agradecimentos especiais ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UBV ao Programa de Iniciação Científica dessa Universidade, que nos proporcionou essa experiência com a pesquisa. Muito obrigada!